Dia 20 de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Festa do Folclore começa nesta quinta-feira com grandes shows. Três Lagoas tem quatro candidatos a prefeito e 163 a vereador. Três Lagoas vai sediar a segunda fase dos Jogos da Melhor Idade a partir da próxima semana. Os IPs brancos começam a florescer em Três Lagoas. O posto de saúde do bairro Jardim Maristela está pronto, mas não tem previsão de reabertura. Microempresas e e-mails podem ter acesso a vantagens pela Caixa. Palestra sobre inteligência artificial será realizada na UFMS. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta terça-feira. Vamos falar dessa nova frente fria que avança pelo sul do país e as consequências com o corpo. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. IPs brancos começam a florescer em Três Lagoas. Em instantes, você confere uma reportagem sobre este assunto. Combinado, Emerson. Já já teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão indica céu ensolarado e variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 38 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 38. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 22 graus e máxima de 37. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 36 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 26 e a máxima deverá ser de 39. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também, você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Aí, ó, terça-feira com 20 graus. Está calor, hein? Está, né? Já começou quentinho hoje, hein? Já começou quentinho já. A umidade relativa do ar em 55%, Ana. Eu fiquei sabendo que vem uma onda de frio aí. Você acredita no negócio desse? Mas que isso. Não dá para acreditar. Está certo que nós estamos no inverno ainda, até setembro, né? Mas com esse calor que tem feito, né? Exato. É, frio, calor. Calor frio. Ontem chegou a dar 37 graus. Muita coisa. Na sombra, tá, gente? Na sombra. Porque a sensação térmica é muito maior ainda. E... E a umidade do ar, hein, Totó? Baixíssimo, hein? Muito baixa, a gente, né, sente isso na nossa respiração, no nosso dia a dia, no trabalho. Tem que se cuidar, né? O tempo está doidinho. Muito, muito louco. Ah, já temos imagem aqui. Vou abrir a janela para o céu de Três Lagos. E está aí o astro-rei nascendo para mais um belo dia. E de céu, ó, de brincadeiro de novo, né, Ana? Limpinho. Pois é, você olha assim, já parece que está bem baixa a umidade. Só de olhar assim, você já vê. Está quanto agora, Totó, a umidade? 55%. 55%. Mas ao longo do dia, baixa, cai bastante, gente. Está chegando aí, sábado, mês, domingo, chegou 11%. É coisa de deserto, né? É, no decorrer do dia, vai caindo, caindo a umidade relativa do ar. E fica essa sensação de tempo seco mesmo, assim. O organismo da gente sente muito. Por isso que tem que tomar bastante água, bastante líquido. Para essa terça-feira, a previsão indica tempo firme com sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. Com isso, aliado às estabilidades, esperam-se ainda baixos valores de umidade relativa do ar, entre 8% e 20%. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as condições ocorrem devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco no Estado. Recomenda-se que a população beba bastante líquido e que, em nenhuma situação, ateie fogo em vegetação ou outros materiais. Em Campo Grande, o dia inicia com 25 graus e vai chegar aos 37, nos horários mais quentes. Em Dourados, a mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 38. Aqui no Bolsão, Paranaíbe e Três Lagoas, tem mínimas semelhantes de 18 graus, com máximas que podem chegar a 36 graus em Paranaíbe e 37 aqui em Três Lagoas. Em Coxim, na região norte, as temperaturas variam entre 20 e 37 graus. Corumbá, na região pantaneira, os termômetros marcam 26 graus inicialmente e atingem 39 graus ao longo do dia. A Quidauana tem mínima de 22 e máxima de 39 e o município de Porto Murtinho, no sudoeste do Estado, vai registrar mínima de 25 pela manhã e a máxima também vai chegar a 39 graus nos horários mais quentes do dia, gente. Então, esta é a previsão do tempo para esta terça-feira aqui em Mato Grosso do Sul. Um dia que promete ser quente, gente. Em algumas regiões do Estado, os termômetros registrando 39 graus de máxima, né? Aqui em Três Lagoas, entre 37 e 38 graus de máxima. Começa, sim, fresquinho, mas ao longo do dia, a umidade relativa do ar cai e o tempo volta a esquentar. Mas a gente tem uma mudança no tempo, gente, para esta semana. Olha que loucura, 6 horas e 38 minutos. Nós vamos falar, inclusive, das consequências aí no organismo por conta das mudanças climáticas. É bom, gente, o Três Lagoense se preparar, porque uma nova onda de frio está prevista para chegar na cidade. Agora, neste final de semana, a reportagem é do Israel Espíndola. Não faz dez dias que Três Lagoas registrou a menor temperatura do ano, quando os termômetros registraram a mínima de 9 graus. Nesta semana, a onda de calor castigou os três lagoenses. Os dias foram de altas temperaturas, com sensação térmica acima dos 40 graus e baixa umidade relativa do ar. No último domingo, o menor índice registrado, 11%. Clima de deserto. Nas ruas de Três Lagoas, o que não falta é reclamação das pessoas com sintomas de gripe e alergias. Ah, está muita gripe, tosse, né? A umidade está muito seca, o ar, né? Ah, está bem abalada, né? Nem a cabeça a gente entende, imagina o corpo, né? Uma hora é gripe, outra hora está resfriado, outra hora está bom, mas sempre sofrendo, né? Próxima. Um resfriado atrás do outro, alergia. Eu ainda sou professora. Está péssimo, está muito difícil, a qualidade do ar, o clima, que você não se acostuma, de dia está calor demais e a noite muito frio. De acordo com o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, este cenário se deve por conta de um sistema de alta pressão que permite o avanço da frente fria muito brusca. Então, assim, lá para Três Lagoas a gente tem algumas informações, por exemplo, né? No domingo, no último domingo, no dia 18 de agosto, a cidade registrou mínima de 18,1 graus e máxima de 38,2 graus. Sendo observada uma amplitude térmica, né? Que é a diferença entre a máxima e a mínima, de mais de 20 graus Celsius no mesmo dia. E com umidade relativa do ar de 11%. Só para efeito de comparação, no sábado, dia 10 de agosto, a cidade registrou a menor temperatura do ano, com registro de 7,5 graus. Então, essas incursões, dessas massas de ar frio, que trouxeram esses 7,5 graus no dia 10 de agosto, essa massa de ar entra muito seca e, com isso, ela vai sofrendo a transformação da massa de ar, conforme os dias passam e as temperaturas sobem gradativamente, chegando a valores bem intensos devido a estarmos em um período de uma onda de calor ou temperaturas acima da média. Isso traz impactos para a população devido às altas temperaturas e o tempo muito seco. E para tentar amenizar a secura que a população busca, de todas as formas, umidificar os ambientes. E nessas horas, vale tudo para deixar o local menos seco, como pano molhado e balde de água. As ilhas com água dentro do quarto, passo pano molhado à noite para dormir, no chão. Bota lá o vaporizador, bota uma toalha molhada, essas coisas, uma bacia de água. A gente tenta o que tem em casa. Mas, de acordo com o meteorologista, uma nova frente fria se aproxima e deve derrubar as temperaturas a partir de sexta-feira, 23 de agosto, onde os termômetros podem registrar 11 graus de mínima, como pontua o meteorologista Vinícius Sperling. Com o avanço da frente fria aí na sexta, até com uma possibilidade de garoa, chuva fraca ou aumento de nebulosidade, as temperaturas devem cair aí para o sábado, então para a faixa de mínima de 16 graus e máxima de 31. No domingo, então, essa mínima espera-se aí por volta de 14 graus e máxima de 23, já uma amplitude menor. E na segunda-feira, espera-se, então, a menor temperatura associada a essa frente para Três Lagoas, com mínima de 11 e máxima de 29. Essa deve ser a última frente fria que vai derrubar os termômetros em todo o Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagoas, a expectativa é da segunda-feira da próxima semana, onde os termômetros devem registrar a mínima de 11 graus. Depois disso, volta o calor e o tempo seco. Inclusive, o mapa meteorológico indica temperaturas acima dos 33 graus para a próxima semana. O meteorologista ressalta que é comum essas ondas de frio no mês de agosto. Na terça, essa mínima sobe para 14 e a máxima já volta a ficar elevada em torno de 33 graus. E a partir daí, então, as temperaturas voltam a ficar altas acima dos 34, 35 graus. Então, uma elevação gradativa das temperaturas. E agosto, ainda é comum a gente termos entradas de frentes frias aqui no estado, né? Porque ainda é um mês que está dentro das características do inverno. Então, é comum a ocorrência ainda de frios no mês de agosto. Exatamente, né? Afinal de contas, ainda nós estamos no inverno, né? O que a gente fica assim e não consegue entender muito é esse calor frio, frio-calor, tudo numa semana só e aí o nosso organismo sente bastante, né, gente? Então, se prepare, final de semana vai ser de friozinho aqui em Três Lagoas e em Mato Grosso do Sul. 6 horas e 43 minutos, vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente agora informações a respeito de mais um caso de violência doméstica registrado aqui em Três Lagoas. Uma mulher foi agredida e teve a cabeça lesionada após o marido se incomodar com fotos da vítima num aplicativo de mensagens. É isso mesmo, Alfredo Neto? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Isso mesmo, Ana, infelizmente, mais um caso de violência doméstica cometido por ignorância. Ambos têm 25 anos e são moradores do bairro Interlagos, Ana, quando houve esse desentendimento. A mulher que reside com o marido na casa da sogra acabou sendo socorrida pela polícia militar após a sogra ouvir os gritos de socorro da mulher que era espancada pelo companheiro também de 25 anos após ele se incomodar com algumas curtidas que a mulher teria recebido em algumas fotos num aplicativo de fotos chamado Snapchat. O mesmo teria se incomodado com a situação, passado a agredir a mulher à base de xingamentos, ofensas e ameaças de morte. Incomodada com as agressões com que a mulher estava sendo vítima, a própria mãe do autor ligou para a polícia militar que foi até o local. Chegando na casa, a mulher autorizou os policiais a entrar no imóvel quando localizaram o agressor tentando sair da residência. O mesmo recebeu voz de prisão por violência doméstica, foi colocado no setor de presos à lei da viatura e uma viatura do SAMU foi chamada para poder socorrer a mulher até a UPA devido às lesões que ela teria sofrido no rosto e na cabeça. Para a polícia militar, a mulher disse que essa não seria a primeira vez que ela teria sido agredida por conta das ameaças e ciúmes do marido e durante essas agressões ela teria sofrido algumas lesões. E dessa vez, além das lesões causadas por conta das agressões, a mesma foi empurrada, acabou batendo com a cabeça, sofrendo um corte e essa viatura do SAMU precisou ir até o local para socorrer a mulher e ser levada à UPA, a unidade de pronto-atendimento. Após passar por atendimento médico, ficar em observação, sendo medicada, a mulher recebeu alta, Ana, e acompanhou os policiais até a DEPAC, delegacia de pronto-atendimento comunitário. Lá, a mesma relatou que necessita da medida protetiva para tentar se ver livre desse agressor, já que não seria a primeira vez que ele teria agredido e também ameaçado de morte. Agora, preso em flagrante, o homem seguirá para o sistema prisional caso não conseguir reverter a situação na audiência de custódia. Infelizmente, mais um caso de violência doméstica desses, que são inúmeros registrados, não só em Três Lagoas, mas no estado de Mato Grosso do Sul, que lidera um dos piores ranques do Brasil, que é o ranque da violência doméstica e também do feminicídio, Ana. Gente, Alfredo Neto, infelizmente, no final de semana nós relatamos aqui ontem que Três Lagoas registrou mais um feminicídio e agora você traz essa notícia de mais um caso de violência doméstica, né? Lamentável esses homens que têm ciúmes, que não aceitam o fim do relacionamento, ou brigam por bobeira, gente, por causa de foto, de curtida. Pelo amor de Deus, né? Cadê a autoconfiança, gente? O que é isso? Lesionar uma mulher por conta de foto? Que absurdo! Isso é lamentável! Nós estamos no século XXI e esse tipo de comportamento ainda é complicado. O problema, né, Alfredo, na sexta-feira eu até conversava aqui na quinta-feira com a defensora pública, a doutora Rita, ela é da Defensoria de Atendimento à Mulher, e ela relatava que a maioria das mulheres que vão à Defensoria da Mulher vão solicitar a retirada da medida protetiva, que é complicado, né? As mulheres vão lá, registram o boletim de ocorrência contra o companheiro, pedem medida protetiva, só que depois vão na Justiça solicitar a retirada. Hoje, na delegacia, elas não conseguem fazer isso, mas por meio da Justiça elas conseguem. Segundo a defensora, a maioria dos casos lá da Defensoria da Mulher é pra isso, pra retirar a medida protetiva. Aí fica difícil também, né, Alfredo? Ana, fica difícil porque o agressor, ele se sente confiante, já que se uma, duas, três vezes ele agrediu, a companheira o perdoou, o colocou pra dentro de casa novamente, ou ele aceitou ela novamente dentro da residência, e assim continuar o relacionamento e na primeira situação a qual eles conseguiram reaver esse relacionamento e a mesma retirou a queixa, o cidadão se sente na confiança de bater mais quatro, cinco, seis vezes que vai tudo continuar normal. Infelizmente, é um problema psiquiátrico que precisa ser tratado, Ana, porque existe uma sensação de impunidade por parte de vários homens que praticam esse tipo de agressão, de posse, acreditando que a mulher é propriedade dele e da mulher também de autoestima, de procurar algo melhor para si, de procurar uma vida melhor, uma pessoa melhor para si, uma situação melhor para viver, ao invés de viver num cativeiro como esse, sendo agredida, sendo humilhada, sendo envergonhada, sendo esculachada no jargão popular, como é dito, porque vários desses homens agem de forma covarde, aproveita de locais ali com alguns familiares ou testemunhas para poder envergonhar a pessoa, abaixar a autoestima. Infelizmente, é uma situação que precisa ser tratada de ambas as formas, tanto no setor jurídico como também no setor de saúde, Ana, porque várias dessas pessoas são as vítimas que precisam de um apoio psicológico para se reconstruir e entender que merece um caminho melhor na vida e como procurar, como também os agressores, porque caso normal de cabeça não é, Ana, já que uma pessoa para poder, às vezes permanecer num relacionamento tóxico, aonde não é feliz, não faz a companheira feliz e permanecendo, indo parar na delegacia frequentemente, respondendo criminalmente por conta de uma foto, uma foto, às vezes uma foto nas redes sociais que foi curtida, às vezes um desatendimento por conta de uma discussão banal, acaba ali agredindo a companheira, sendo levado para a delegacia, única e exclusivamente por conta de um ego que não pode ser quebrado. Infelizmente, é algo que precisa ser tratado e precisa ser trabalhado com as forças, tanto estadual quanto municipal e federal, para ser tomada aí uma situação a qual possa trazer um tratamento mais eficaz na situação. Porque o que vemos, Ana, são os números cada vez aumentando, seja de violência doméstica ou seja de feminicídio. E o que vemos nessas ocasiões lamentáveis, Ana, são que todas são praticadas por motivos banais. Não há uma explicação minimamente plausível para a gente tentar entender o que aconteceu. Geralmente é assim, uma curtida de uma foto, uma conversa com alguém, uma conversa no celular ou simplesmente o motivo do cidadão não estar feliz com o relacionamento e descontar na companheira toda a raiva que tem e assim mantê-la presa dentro de casa como se fosse uma posse, uma propriedade de Helena. Exatamente, Alfredo Neto. Infelizmente, né, Alfredo? Mas a gente fala agora de acidente de trânsito. Infelizmente, um acidente fatal também, com vítima fatal, foi registrado aqui na nossa região em Aparecida do Taboado? Isso mesmo, Ana. Um trabalhador que prestava serviço na região de Aparecida do Taboado, se eu vira inocência, fazia o deslocamento de uma cidade para a outra quando perdeu o controle do carro, um veículo Gol, a qual era da empresa que ele trabalhava. O carro esse que estava na rodovia MS-316 perdeu o controle, saiu da pista, carro esse que capotou algumas vezes e só parou após bater numa árvore. O corpo de bombeiros de Aparecida do Taboado e a Polícia Militar Rodoviária e Estadual foram chamados, mas nada puderam fazer porque a vítima acabou morrendo durante o atingimento do corpo de bombeiros. A perícia da Polícia Científica e a Polícia Civil foram chamados no local a qual estavam fazendo o trabalho de levantamento de informações quando o proprietário do carro e o patrão da vítima fatal foi até o local informando que ele prestava serviço ali na região e que o carro pertencia à firma. Posteriormente, a família foi informada da situação, o corpo foi removido para o IMAL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde passou ali por necropsia e posteriormente foi liberado para fazer o velório dos familiares. O que chama a atenção, Ana, é que acidentes nas rodovias federais e estaduais estão voltando a ser registrados. Infelizmente, acidentes que na maioria das vezes são fatais por conta da velocidade empregada nos veículos, aonde quando acontece uma situação de perda de direção que acaba saindo da via, esses carros acabam tendo uma grande destruição por conta da cinemática e da força empregada nesses acidentes aonde os ocupantes acabam indo a óbito no local. Infelizmente, mais uma morte na nossa região, mais uma morte registrada em rodovias que cortam a nossa região. Dessa vez, foi uma rodovia estadual, Ana. Triste, né? Nosso sentimento de solidariedade a todos os familiares desse trabalhador. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Agora são 6 horas e 53 minutos, 6 e 53. Vamos trazer agora um pouquinho de leveza, gente. Olha só, começa nesta quinta-feira a tradicional Festa do Folclore de Três Lagoas com grandes shows e muitas atrações. Acompanhe. Essa será a 34ª Festa do Folclore de Três Lagoas e já virou uma tradição na cidade. As equipes trabalham nos preparativos e na montagem da estrutura da festa que promete movimentar Três Lagoas. O evento contará com palco, praça de alimentação e espaço para o artesanato, além de parque de diversão. O evento contará com grandes shows nacionais e locais. A festa começa na quinta-feira com o show da banda Roupa Nova, uma das bandas mais icônicas do Brasil, conhecida por suas baladas românticas e hits atemporais. Na sexta-feira, a apresentação fica por conta da dupla Isael e Rodolfo, uma das duplas de sucesso da atualidade. No sábado, será a vez da dupla César Menotti e Fabiano, que conquistou o Brasil com o estilo sertanejo universitário. A dupla Três Lagoense, Neto e Júnior, também se apresentam na mesma data. E para encerrar a festa, o show fica por conta da dupla João Bosco e Vinícius, que começou a carreira em Mato Grosso do Sul, mas conquistou todo o Brasil com uma pegada voltada para o sertanejo universitário. A tradicional festa do folclore, assim como nos anos anteriores, vai acontecer aqui na esplanada da NOB, na área central da cidade. E de acordo com os organizadores, são esperadas 30 mil pessoas durante os dias de evento. Além da praça de alimentação, a festa do folclore terá ainda um espaço para o artesanato, como destaca a presidente da Associação dos Artesãos de Três Lagoas, Aline Araújo. Com certeza, o nosso artesanato está presente em grandes festas aqui do nosso município e, claro, no folclore não podia ser diferente. O espaço destinado para a exposição e venda dos artesanatos ficará próximo à locomotiva Maria Fumaça. O nosso espaço é a Maria Fumaça e também vamos ter um espaço ali na frente da Maria Fumaça que vai começar com a gastronomia artesanal e aí, na hora que você entra na Maria Fumaça, vai ter peças lá para todos os gostos, desde decoração para casa até para vestuários. A presidente adianta que os preços dos produtos serão variados, mas que cabem no bolso de todos. Também vão ser diversos. Eu falo que lá você vai encontrar peças de R$ 5,00 até R$ 300,00. Então, não tem desculpa para não ir lá na Maria Fumaça. Ao todo, a festa do folclore vai contar com produtos de 70 artesãos, não só de Três Lagoas, mas também da região. Temos da região também. Vieram de Água Clara, de Paranaíba, de Aparecida do Tabuado, todos para prestigiar essa festa. A tradicional festa do folclore, segundo a presidente, é um dos momentos mais aguardados pelos artesãos. É, a gente fala que é a maior festa que a gente espera o ano todo, porque vem pessoas de todos os lugares, talvez do Brasil, né? Então, é a nossa festa que a gente se prepara ali com todo o cuidado, com vários produtos para mostrar, para lançar. Tem gente que fala assim, eu vou lançar só lá na festa do folclore. Eu convido a toda a população para ir lá conhecer, vai ter muita coisa diferente, não é só tapete, panos de prato, vai ter os bichinhos que as artesãs estão inovando, fazendo os bichos que tem aqui no nosso município, e é muita coisa diferente. Então, vale a pena prestigiar o comércio local, fazer que a nossa economia criativa aqui do município seja movimentada. É isso, né, gente? É muito importante valorizar o que é nosso, né, da nossa cidade, nossos artesãos, nossos comerciantes. Está aí, a 34ª Festa do Folclore começa nesta quinta-feira com grandes shows durante os quatro dias, praça de alimentação, artesanato, então vale a pena vocês prestigiar. Esse ano deve bater recorde de público aí pela programação, né, que tem sido divulgada, pelos shows, que os cantores que vão se apresentar fazendo os seus shows, então deve ser uma festa que deve reunir aí muitas pessoas durante as quatro noites do evento e como nos anos anteriores vai acontecer na esplanada da NOB na área central da cidade. Quero mandar um abraço pra todos os artesãos de Três Lagoas, em especial pro pessoal lá da casa do artesão. Todos os dias eles estão ligadinhos no RCN Notícias. A Aline disse que eles já chegam lá de manhã, antes das sete, já ligam lá, né, já acompanham o RCN Notícias. Eu quero agradecer, Aline, um abraço pra você, pra todos os artesãos aí da casa do artesão, sucesso, que vocês continuem vendendo, expondo seus produtos e que realmente aconteça essa valorização tão esperada do nosso artesanato. A gente tem visto que nos últimos anos isso tem acontecido, isso é muito bacana. E se você não conhece a casa do artesão, gente, dá uma passadinha, fica em frente à Lagoa Maior, ali em frente ao parquinho, ao lado do Shopping Popular, fica aberta agora das sete o dia todo, então dá pra você ir lá. Tem muitos produtos, preços acessíveis, desde o baratinho até um pouco mais caro, de acordo com o valor do produto. Então, se você não conhece, dá uma passadinha, prestigie o nosso artesanato, lembrando que eles vão estar também na festa do folclore. Seis e cinquenta e nove agora, seis horas e cinquenta e nove minutos, a gente fala sobre obras. A Prefeitura de Três Lagoas deu início ao período de conclusão das obras ali na Avenida Jari Mercante. O momento agora é de instalação dos postos de iluminação ornamental, algo aí que os moradores esperam com bastante expectativa. As obras de pavimentação e drenagem da Avenida Jari Mercante estão mais próximas da fase final. Além de iniciar a pavimentação de uma ciclovia, implantar placas de sinalização e abrir vagas de estacionamento, a Prefeitura agora está iniciando as obras de iluminação pública no local. Ao todo, serão instalados oitenta e cinco postes de dezoito metros de altura com iluminação de LED em toda a extensão da Avenida Jari Mercante duplicada e em parte da Avenida Baldomero Leituga. Até o momento, foram fixados trinta e nove. A previsão de conclusão, segundo a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Trânsito, é para até o final do mês de outubro. O valor total da licitação passa de um milhão e setecentos mil reais. As lâmpadas em LED têm sido implantadas em toda a cidade, em substituição à iluminação antiga, devido à economia e eficiência. Para a Edna, que mora há 40 anos ali na Avenida Jari Mercante e tem acompanhado o avanço das obras, a iluminação vai ser importante para dar mais segurança aos moradores. Porque é muito escuro, né? Então nós temos muito aqui na minha casa mesmo, já foi roubado aqui mesmo na calçada, arrancaram os quatro pneus, as quatro rodas do carro do meu filho aqui, né? E então, tem geralmente algumas pessoas invadindo. Então, para nós vai ficar uma maravilha isso aqui, vai ficar bem mais seguro. Para a Dona Maria, que também é uma moradora antiga ali da Avenida, o que importa para ela agora é a segurança. Vai melhorar muito mesmo, porque a gente sai, se a gente vai para a igreja, quando vem, aquele escuridão danado, né? É um perigo. Aquele ladruragem aqui, graças a Deus, não tem, né? É ruim ficar no escuro, né, Dona Maria? Tá louco, né? Lá para a fazenda tudo bem, mas aqui não, né? Tá certo, né, Dona Maria? Tomara que tenha logo essa iluminação. É importante, não só aí, como em outros bairros da cidade também. Agora são sete horas e um minuto, sete e um, nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta para falar sobre as eleições, gente, porque Três Lagoas terá quatro candidatos a prefeito e cento e sessenta e três candidatos a vereador. Daqui a pouco a gente fala sobre este e outros assuntos. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais. E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e Mil R$. em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Karina, Elétrica 3, HD Solar. Família é Tudo, mais uma promoção. Juntos, a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp. 13997901827. promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora às sete horas e seis minutos você está acompanhando o RCN Notícias. Você quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Então você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metal Crédio. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. E só no Cicobi Metal Crédio você pode ter retornos de até 115% do CDI. E isso é a rentabilidade dos seus investimentos muito maior que está acontecendo no mercado. Investindo também no RDC você vai além de ter o seu dinheiro rendendo mais vai ter também cupons virtuais pra participar da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a mais de 200 mil reais em prêmios e essa casa mobiliada. Quanto mais você investe maior são suas chances de ganhar a Casa dos Sonhos. Você não pode perder então essas grandes oportunidades. Entre em contato agora mesmo com a cooperativa com o Cicobi pelo número 35210789 ou ainda faça uma visita à agência da Munir Tomé 764 pra saber mais sobre tudo isso. Cicobi Metal Crédio é mais que uma escolha financeira. Ana? Agora são sete horas e sete minutos sete e sete. Muito obrigada pela tua audiência pela tua sintonia. Eu quero agradecer que os nossos ouvintes telespectadores internautas já interagindo com a gente quero agradecer aqui os internautas do JP News pessoal já mandando seu bom dia o Daniel Oliveira Altair Carlos Barbosa ele diz bom dia Ana Cristina vamos falar sobre os terrenos baldios até hoje o meu não foi resolvido mora na rua Alaor Pimenta de Queiroz no bairro Vila Alegre o Altair reclamando de terreno baldio no bairro Vila Alegre né Altair bem ao lado ali do número mil e cinquenta faz tempo que ele está reclamando desse terreno baldio até agora ninguém tomou providências em realizar a limpeza atenção os fiscais da prefeitura dá uma passadinha aí na rua Alaor Pimenta de Queiroz mil e cinquenta Vila Alegre moradores reclamando de terreno sujo quero agradecer aqui também a audiência da Luciana Borges do Cícero Flamenguista da Rosana Magalhães também quero agradecer aqui a audiência da Meire Silva Aline Araújo lá na Casa do Artesão né Aline já está aberta a Casa do Artesão pessoal acompanhando o RCN Notícias lá um ótimo dia pra vocês aí tá bom o Luiz Benites Alcântara o Luiz Henrique Carvalho a Renata Almeida o Expedito Santana Margarete Lopes obrigada Margarete sempre na audiência Adriana Neves o Marcel Capiramed né ele também está na audiência perguntando sobre a passarela ali que dá acesso pro shopping sobre a BR-158 ali que cruza né pra ir para o balneário olha o Marcel não tem previsão tá de construir essa passarela por enquanto porque o DENIT está concluindo as obras do contorno rodoviário e assim que essa obra for concluída esse trecho urbano da BR-158 bem como da BR-262 esses dois trechos vão ser repassados para o município aí vai competir a prefeitura decidir o que será feito nesse trecho urbano tanto da BR-158 quanto da BR-262 tá bom por parte do DENIT o DENIT já informou que não tem previsão de construir essa passarela por esse motivo quero agradecer aqui também a audiência da Mariana Amaral obrigada viu Mariana pela tua audiência também está aqui comigo a Margarete Lopes dizendo que a Avenida Jaremercante está ficando bonita iluminada né Margarete a Rosana Batista também na sintonia a professora Gedalva Tenório ela diz bom dia querida Ana Cristina nós estamos aqui reunidos em oração na paróquia de São José realizando as mil ave marias pela paz no mundo vocações sacerdotais e religiosas pelos padres da diocese de Três Lagoas paz no trânsito pelo emprego e pelas famílias e por aqueles que pediram nossas orações tenha um lindo dia amém professora obrigado que bonito trabalho que vocês realizam aí nas paróquias da nossa cidade a Elisete Cassiano também na audiência todos vocês daqui a pouquinho a gente continua a nossa interação fique à vontade pode mandar o seu bom dia pode comentar os assuntos que estamos abordando Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC e o nosso WhatsApp é o 99984-0163 711 vamos de informações agora a gente fala sobre política sobre as eleições porque Três Lagoas tem quatro candidatos disputando a Prefeitura e 163 candidatos disputando uma vaga na Câmara Municipal 163 candidatos a vereador a Justiça Eleitoral no entanto ela tem até setembro para analisar os pedidos os registros das candidaturas acompanhe A Justiça Eleitoral já encerrou o prazo para o registro de candidaturas com isso já se definiu o total de candidatos a Prefeito Vice e Vereadores nas eleições municipais de Três Lagoas no entanto a Justiça Eleitoral ainda tem um prazo para analisar todas as candidaturas podendo deferir ou indeferir o pedido como destaca a chefe da 51ª Zona Eleitoral Juliane Guimarães Cada candidato em seja um processo onde nós verificamos ali todos os requisitos para o registro de candidatura a avaliação de todos os documentos apresentados então temos um prazo para julgar todos esses processos é um prazo muito curto então é um trabalho bastante intenso aqui no cartório eleitoral até julgar todos esses processos Vai até quando? O julgamento até dia 16 de setembro A gente recebe o pedido de registro é feita a publicação do edital a partir desta publicação começa a correr o prazo para impugnação ao registro de candidatos Devido a redução do número de vagas na Câmara Municipal bem como a mudança na legislação eleitoral em que partidos e federações só podem lançar 16 candidatos na cidade o número de candidatos a vereador neste ano reduziu se comparado a outros pleitos eleitorais Os quatro candidatos a prefeita em Três Lagoas são Cassiano Maia Rui Costa Neto Vitor Wagner de Oliveira e Juvenal Ferreira Com uma população de 132 mil habitantes e um eleitorado de 86 mil pessoas Três Lagoas se prepara para uma eleição municipal marcada pela diversidade econômica dos quatro candidatos a prefeitura Entre eles Cassiano Maia do PSDB desponta como o mais abastado com um patrimônio declarado de 3 milhões e 967 mil reais O também médico Rui Costa Neto do DC é o segundo mais rico com um patrimônio de 938 mil reais O candidato do PSTU professor Vitor Wagner Neto de Oliveira possui um patrimônio intermediário de 506 mil reais Por outro lado Juvenal Ferreira do PRD é o candidato com menor patrimônio declarando apenas 15 mil reais Seu Sebastião Rosa de Oliveira diz que vai votar mas ainda não definiu os candidatos Pretender a gente pretende mas definir candidato até então não definir nenhum Nem a mim é alguém de casa não vir ninguém falar sobre política A propaganda eleitoral começou na última sexta-feira período em que os candidatos já podem sair às ruas pedindo voto Na TV e no rádio o horário eleitoral gratuito começará a ser veiculado no dia 30 de agosto se estendendo até o dia 3 de outubro A propaganda nas ruas por sua vez segue com restrições já conhecidas de eleições anteriores como a proibição de outdoors telemarketing showmícios e qualquer artefato que emite uma urna eletrônica Tá aí né gente propaganda eleitoral iniciada 163 candidatos concorrendo o legislativo de Três Lagoas lembrando que para as eleições deste ano serão 15 vagas e não 17 porque no ano passado os vereadores reduziram o número de vagas no legislativo foi aprovado um projeto com essa redução então neste ano serão eleitos 15 vereadores e 4 candidatos disputam o executivo de Três Lagoas é o que nós dissemos na reportagem a justiça eleitoral ainda tem esse prazo até setembro para analisar os pedidos os registros das candidaturas pode ser que alguma candidatura seja indeferida né então esse número ele pode ser reduzido se for mantida se for aprovada todas as candidaturas segue então com 4 candidatos disputando a prefeitura e 163 candidatos disputando uma vaga na Câmara Municipal lembrando que serão eleitos 15 vereadores é houve uma redução no número de candidatos nesta eleição se comparado às eleições anteriores né Três Lagoas chegou a ter mais de 300 candidatos em outras eleições para esse ano por conta das novas regras eleitorais e por conta dessa redução no número de cadeiras na Câmara Municipal do número de vagas é que reduziu-se também o número de candidatos ainda assim tem gente que acha que é muito né 163 candidatos a vereador 716 mas ainda falando sobre as eleições vocês se recordam que nós falamos aqui a respeito da situação do PL PL que realizou uma convenção em meio a muita polêmica o médico Paulo Verón vereador querendo concorrer à prefeitura pelo partido liberal foi proibido de participar da convenção entrou na justiça e saiu a decisão da justiça porque tinha muita gente aguardando essa decisão para saber se ele seria ou não candidato a prefeito mas saiu a decisão e a juiz Aline Beatriz de Oliveira Lacerda da 51ª zona eleitoral de Três Lagoas indeferiu a impugnação movida pelo médico e vereador Paulo Verón da Mota filiado ao partido liberal PL contra a convenção partidária realizada no dia 27 de julho a convenção foi realizada para a escolha dos candidatos a vereador para as eleições municipais deste ano o Paulo Verón que pretendia lançar a sua candidatura à prefeitura de Três Lagoas argumentou que a convenção do PL foi marcada por diversas irregularidades incluindo a falta de convocação adequada e a execução de filiados como ele próprio de participar das deliberações ele alegou que o edital da convenção apresentava erros e que membros não legítimos teriam votado e deliberado em nome do partido o que configuraria uma votação uma violação dos estatutos do PL a decisão judicial no entanto ela foi categórica ao rejeitar a impugnação a juíza destacou que a ação do Paulo Verón não demonstrou interesse processual válido para anular o demonstrativo de irregularidade de atos partidários relativos a eleição proporcional para vereadores a magistrada ressaltou que embora o Paulo Verón tenha apresentado as alegações de irregularidades na convenção essas alegações estavam mais relacionadas a sua própria candidatura a prefeito que não estava em questão nesse documento em análise além disso a juíza sublinhou que o pedido de realização de uma nova convenção era juridicamente impossível uma vez que os prazos legais para a realização de convenções partidárias e o registro de candidaturas já estavam esgotados o prazo é rígido e contínuo definido em lei e não pode ser alterado por decisão judicial afirmou a magistrada com essa decisão o PL de Três Lagoas segue com a regularidade de sua convenção e a candidatura dos 16 postulantes a vereador pelo partido sem a necessidade de novas deliberações o vereador Paulo Verão que optou por não disputar a reeleição para a Câmara Municipal este ano teve seus planos de concorrer a prefeitura de Três Lagoas frustrados por uma decisão da executiva nacional do PL o partido determinou que não lançaria candidatos a prefeitos em Três Lagoas e em outras cidades de Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano o Paulo Verão que há meses se preparava para disputar o cargo de chefe do executivo municipal foi surpreendido pela decisão do PL que indeferiu diretamente em suas ambições políticas a orientação partiu do Valdemar Costa Neto que é o presidente nacional do partido que decidiu focar os esforços da legenda em outras regiões e estratégias políticas deixando Três Lagoas fora do plano majoritário portanto gente definido sacramentar essa questão da candidatura do Paulo Verão ele não concorrerá não concorrerá a prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano desculpa gente garganta então ele não concorrerá às eleições neste ano ele recorreu contra essa convenção do PL entrou na justiça mas a juíza entendeu que não cabia anular essa convenção do partido porque ele estava mais tentando manter a sua candidatura a prefeito e o PL decidiu que o partido não lançaria candidato a prefeito então o PL em Três Lagoas lança apenas os 16 candidatos a vereador e o Paulo Verão então não concorrerá nem ao cargo de vereador e nem a prefeita até porque passou o prazo já também para o registro das candidaturas vamos supor que ele não deu para prefeito ele tentaria novamente a reeleição para vereador não pode mais conforme disse a magistrada porque tem prazos para serem obedecidos para o registro das candidaturas e esse prazo se encerrou no último dia 15 de agosto nós entramos em contato com o médico Paulo Verão para saber se ele ia recorrer dessa decisão mas não retornou em nosso recado enfim está aí então essa definição envolvendo o PL aqui em Três Lagoas agora resta saber quem o doutor Paulo Verão vai apoiar nas eleições deste ano nós temos aí quatro candidatos a prefeito se ele vai apoiar um desses candidatos ou ele vai se manter neutro a gente sabe que existe já uma rixa entre ele e o candidato do PSDB isso é nítido nas sessões da Câmara Municipal então a gente já descartaria um apoio do Paulo Verão a candidatura do PSDB agora resta saber se ele vai apoiar um dos demais candidatos que estão concorrendo o Executivo Municipal nas eleições deste ano 7 horas e 21 minutos 7 e 21 vamos falando agora de obras a gente fala sobre posto de saúde gente porque moradores do bairro Jardim Maristela e da região aguardam pelo retorno da unidade básica de saúde do bairro a nossa equipe de reportagem procurou inclusive a prefeitura para obter respostas a essa demanda de quem usa o serviço público e quem traz as informações para a gente sobre esse posto de saúde lá do bairro Jardim Maristela é o repórter Emerson William A Secretaria de Infraestrutura Obras e Trânsito já concluiu a reforma e ampliação na estrutura da unidade básica de saúde ao BS do Jardim Maristela O empreendimento foi dividido em duas etapas A primeira sendo iniciada no ano de 2021 Ao todo o valor da licitação das obras ultrapassa R$ 1,7 milhão em investimentos O local está fechado desde setembro do ano passado e os pacientes da região estão utilizando os serviços da unidade localizada no bairro Novo Oeste desde então Apesar do prédio estar pronto ainda não há previsão de reabertura Segundo informações da assessoria da Prefeitura de Três Lagoas ainda falta uma vistoria para a troca do padrão de energia que deve ser feita pela Electro antes de iniciarem as próximas etapas que antecedem a volta ao funcionamento O Wilson é diabético e precisa ir todo mês ao médico para fazer os exames regulares Mas o que antes era fácil se tornou mais complicado pois ele que mora ao lado da unidade precisa se deslocar dois quilômetros até o bairro Novo Oeste para as consultas Agora ele aguarda a reabertura Com certeza espero sim mas vai depender já tem um mês que está pronto mais ou menos e até agora eu acostumava a usar e sinto muita falta porque ele está bem longe de casa hoje Já a Adélia também tem sentido a mesma dificuldade de deslocamento há quase um ano o que também tem pesado no bolso Aqui é o lugar que nós vêm pegar o remédio e lá ficou muito longe lá no Orestim está muito longe aí eu pego o remédio de pressão alta então é longe para me buscar tem vezes que eu tenho que comprar aqui está fazendo farta sim Com a reabertura a unidade deve atender em média 8.300 pacientes da região e voltará a oferecer as especialidades de enfermaria medicina familiar fisioterapia nutrição psicologia e também contará com assistentes sociais e profissionais da educação física 7 horas e 24 minutos vamos agora para a capital Campo Grande vamos com a participação do Gerson Vassov que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Oi Gerson bom dia para você e qual a informação nesta manhã de terça-feira Bom dia para você Ana bom dia para todos aí em Três Lagoas também vamos falar sobre um assunto que tem sido bastante falado aqui que é o resgate de algumas onças de duas onças que foram resgatadas porque estavam feridas por conta dos incêndios lá no Pantanal tá então vou falar rapidamente sobre as últimas informações que nós temos sobre elas também para vocês aí então elas foram resgatadas entre sábado e quinta-feira entre quarta e sábado pelo GRETAP o grupo de resgate técnico animal cerrado e Pantanal e também pela polícia militar ambiental essas duas onças as onças Miranda e Antan assim foram nomeadas tá elas foram feridas nos incêndios florestais que atingem o Pantanal e seguem em recuperação no hospital veterinário Haiti aqui em Campo Grande tá ele é localizado aqui na capital esse hospital veterinário agora elas vieram elas foram trazidas para cá e esse hospital ele é aí uma referência no tratamento de animais silvestres aqui em Mato Grosso do Sul bom os exames então com elas vem sendo realizados nesse hospital veterinário nesses felinos e mostram aí mais detalhes sobre a situação de saúde deles tá o caso até o momento o caso que requer maior atenção dos veterinários é o caso do macho Antan que foi que foi feito esses exames na tarde de ontem então eles viram que o caso dele precisa de mais atenção tá ele passou por alguns exames para avaliar aí o resultado de saúde dele e de acordo com esses últimos exames o macho apresenta aí um comprometimento pulmonar e também maior o que impacta na sua debilidade e também em comparação a outra onça fêmea tá de acordo com o relatório técnico médico né ele está com crepitações som semelhante ao de chiado então ele está com algumas crepitações no pulmão que acreditam ser causado pela inalação de fumaça excessiva em algum incêndio já os exames da fêmea que é a Miranda não apresentam muitas alterações contudo foi encontrado na análise sanguínea uma infecção provavelmente causado pelo ferimento nas patas ela tinha ferimento nas quatro patas por ter andado ali na área queimada então agora a expectativa é que ela tenha algum tipo de alteração algum tipo de alteração por conta desses ferimentos nas patas dela algum tipo de infecção então o resultado final do ultrassom que foi feito nessa fêmea ainda é aguardado e eles continuam de olho no macho o tratamento inicial com esses dois felinos envolve a aplicação de algumas pomadas especiais para as queimaduras nas patas os dois apresentam isso além de sessões de ozonioterapia laser no intuito de melhorar e agilizar a cicatrização do ferimento desses felinos tanto Miranda que é a fêmea quanto o Antan passam por esses exames por esses mesmos procedimentos que podem variar posteriormente conforme forem saindo os resultados dos próximos exames e a gente continua aqui na capital acompanhando a situação de saúde desses dois felinos aqui e todos os detalhes também para quem quiser conferir lá no nosso portal RICN67 vai ter uma matéria já já com essas últimas atualizações também perfeito obrigado Gerson pela tua participação Gerson Vassolf trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação sete horas e vinte e oito minutos sete e vinte e oito vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias Apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicobe Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo R7 Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred É mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem Quem tem mais experiência Sabe o que faz E faz melhor Há 12 anos Amadeforros oferece O que há de mais moderno Em forros, divisórias, drywall Além de boxes para banheiros Vidros, persianas E pisos laminados Vendedores especializados Nas melhores soluções Para seus projetos Solicite seu orçamento Sem compromisso Pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro Ao lado da Made Minas Madeforro Valorizando seu ambiente Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços Tornou-se referência Em soluções Para condomínios e empresas A empresa oferece Um amplo portfólio De serviços Passando por portaria Conservação e limpeza Zeladoria Ronda motorizada E jardinagem Tudo isso Com o apoio Da equipe da Fast Help É desta forma Que a Foco Serviços Ano após ano Se consolida Como a principal empresa Da região Em soluções completas Para condomínios E corporações Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios E empresas Agora são sete horas E trinta e dois minutos Sete e trinta e dois Muito obrigada Pela tua audiência Pela tua companhia A gente fala agora Sobre inteligência artificial Nós estamos recebendo Aqui no nosso estúdio Os professores Marcio Túlio E a Mônica Salvador Eles são professores Do Senai Aqui de Três Lagoas E vão realizar Uma palestra Na UFMS Para abordar Justamente Essa questão A inteligência artificial Quero agradecer A presença de ambos Bom dia Sejam bem vindos Bom dia Ana Bom dia a todos Que estão nos vendo Pode se aproximar Não precisa Capita longe Estamos muito felizes Por estar aqui E trazendo esse novo contexto Aqui para a cidade De Três Lagoas Bom, quando que vai acontecer Essa palestra Qual o horário E o porquê Dessa palestra Essa palestra Vai acontecer No dia 3 de setembro Às 19 horas Lá na UFMS No Campus 2 E a palestra Ela visa Buscar A visão do administrador Sobre a inteligência artificial Não é Mônica? Isso Pela ótica Do administrador De empresas O que ela pode Beneficiar hoje O administrador E quais as problemáticas Que ela também Pode resolver Para nós É focada mais Para os administradores De empresas Nesse caso Isso Focada mais Para os administradores O que que levou Vocês a realizarem Essa palestra O porquê? A gente já vem De um ciclo De palestras Nós temos Uma empresa Que chama Inspira Profes E esse nosso contato Acabou desenvolvendo Esse trabalho A mais Para nós E graças a Deus A gente tem sido Reconhecido Como uma referência No assunto De inteligência artificial Até porque O nosso diferencial Não é falar Sobre a inteligência Mas é instruir Como se usa A inteligência Hoje no mercado De trabalho Efetivamente Nesse dia Nessa data A gente vai falar Sobre a visão Do administrador Mas a gente Tem outros temas Também Que é sobre a visão Do engenheiro Sobre a visão Por exemplo Do próprio professor Hoje não tem mais Como correr Desse mecanismo Da inteligência artificial Hoje faz parte Do dia a dia De todos Isso Hoje faz parte Ana E é justamente Isso que a gente Quer abordar Como utilizar ela Em prol Das nossas necessidades Saber utilizar Como o Márcio falou Eu acho que isso É a primeira coisa De tudo Porque hoje Como ela está presente As pessoas acham Que ela está aí De repente Olha Será que ela vai Substituir o ser humano Isso é o que a gente Mais tem ouvido É o mais questionável Aqui entre as nossas palestras E é claro que não Né Márcio A gente sempre Encerra elas Falando justamente isso O ser humano É um diferencial A gente quer Um atendimento Personalizado A gente quer Alguma coisa presencial E isso Ninguém vai poder Tirar de nós É uma ferramenta Mais que auxilia No dia a dia Exatamente E saber utilizá-la E uma coisa Ana É o seguinte A inteligência artificial É para todo mundo Desde o mais novo Até o mais idoso Com mais idade Para você ter uma ideia Hoje A minha mãe Usa a inteligência artificial Às vezes Ela quer fazer Ela tem um hábito Por exemplo De fazer ponto cruz E aí ela já perguntou Assim para mim Você me ensina A usar a inteligência artificial Para ponto cruz Eu falei Depende do que você quer Então dependendo Da ideia Você consegue Plenamente utilizar A inteligência artificial Independente também Do seu nível De conhecimento Isso é muito bom Hoje todos Estão com o celular Nas mãos Hoje é uma realidade Não só dos jovens Mas dos idosos Também Inclusive a própria UFMS Tem muito trabalho Voltado justamente Para isso Para os idosos Para ensinar a eles A mexerem com as redes sociais Enfim Com a internet E isso é importante Inclusive para o dia a dia No trabalho Sim, com certeza Na verdade É uma rede de apoio De auxílio Para quem precisa Resolver alguma coisa Ela está aí Para ajudar a gente Em vários aspectos Do dia a dia Como que vocês Por exemplo Vão durante a palestra Demonstrar a importância E como se utilizar A inteligência artificial No caso Para as empresas Para os administradores A nossa palestra Aproveitando Eu queria mandar um abraço A professora Giovanni A professora Heloísa Que foram os precursores Do convite Para que a gente Participasse desse evento Então muito obrigado Professores A nossa ideia É A gente vai fazer Um ciclo um pouco diferente Em vez de fazer Uma palestra tradicional Onde um canal Emite a informação E o outro recebe Nós procuramos fazer Hoje Uma roda de conversas Então estaremos Eu, a Mônica A professora E a gente vai colher As principais dúvidas Do público Da palestra Inclusive Dependendo da dúvida A gente consegue Até ao mesmo tempo Demonstrar Lá no telão Através da Da mídia O uso Da ferramenta Então uma coisa assim Que é muito comum O pessoal hoje coloca Aquele Eleven Labs Para trabalhar com vozes E aí o pessoal Faz só para brincadeira Mas você consegue Por exemplo Fazer Todo uma Entre aspas Vamos colocar Você consegue colocar Uma história Com vozes diferentes Personagens diferentes Usando apenas Um único aplicativo Muito interessante Então para quem Se interessou Para quem quiser participar É de graça Essa palestra De graça Paga nada Gratuita A gente está esperando Todo mundo lá Qual que é a capacidade De público Tem uma estimativa Que vocês Sim Lá cabe em torno De umas 600 pessoas Tem que fazer a inscrição Antecipada ou não? Tem A gente vai ter um link Que a gente vai disponibilizar Aqui para todos Para poder fazer a inscrição Para o dia Vai ser no auditório Derci Como que as pessoas As pessoas fazem a inscrição Olha a inscrição A gente A UFMS Provavelmente Ela não criou Esse link ainda Mas ela vai criar O link Aí o link É gratuito Mas não é aberto Por exemplo Aliás Não é fechado Na verdade Só para inscrição Você pode chegar lá Na UFMS Na data E assistir também A diferença do link É que o link Te dá o certificado Da palestra É de um dia só É de um dia só Maravilha Vamos repetir o dia Então e o horário O dia vai ser Dia 3 de setembro Às 19 horas Lá no auditório Derci No campus 2 Da UFMS Gente Se você quiser conhecer Um pouquinho mais Entender um pouco mais Sobre a inteligência artificial Principalmente para os administradores Nesse caso Para as empresas Ou se você tem curiosidade Mesmo É importante estar aí Hoje faz parte Do dia a dia De muitas pessoas Para quem tem essa curiosidade É de graça Não paga nada E fica aí Os microfones abertos Para as considerações finais De vocês também Isso Acho que é importante Para conhecimento Quem se interessar Ser curioso Acho que isso vai fazer parte Da nossa rotina Daqui para frente Já faz algum tempo Então é só a gente Tentar ir atrás Da informação Que a gente consegue Ter bons proveitos Sobre isso Com certeza E outra Independente da palestra Se você quiser Tirar alguma dúvida Sobre inteligência artificial Você pode entrar em contato Conosco Pelo nosso Instagram Que é Arroba Inspiraprofi E também Pelo nosso WhatsApp E também Temos um WhatsApp Também Que é 67935053464 Obrigada Pela presença De vocês Obrigada Obrigada Agora são 7 horas e 39 minutos 7h39 A gente fala agora Sobre jogos da melhor idade Gente Na próxima semana Três Lagoas Vai estar movimentadíssima Vai respirar esporte Isso porque o município Vai sediar Os jogos da melhor idade Em Mato Grosso do Sul O repórter Israel Espíndola Tem as informações Pois é Esta é a segunda fase Dos jogos da melhor idade E Três Lagoas Será a sede Das modalidades coletivas É o vôlei adaptado E também a bocha Sobre este assunto Eu vou conversar Com o coordenador Dos jogos O Walter Dias Walter A expectativa Para esta segunda fase Aqui em Três Lagoas Quantos atletas? Aproximadamente 800 atletas idosos Né Nas categorias De 50 mais 60 mais E 70 mais Ou seja Vão estar jogando Vôleibol adaptado E bocha As seleções De 28 municípios Né Nas categorias De 50 mais Tanto na bocha Quanto no vôlei adaptado No naipe masculino E feminino Então os jogos Acontecerão Em 4 locais Aqui no nosso município Ou seja No ginásio Cacil da Acre Rocha Onde será a abertura No dia 26 Próxima segunda-feira No ginásio Polisportivo Eduardo Milanês Também é conhecido Como ginásio da Lagoa Na AMS No ginásio Polisportivo da AMS E também na escola estadual Luiz Lopes de Carvalho A Luloca Agora Walter É uma festa do esporte Poder receber esses atletas Da melhor idade Ou seria que você falasse Da programação Além dos jogos O que mais está sendo Já organizado Então pra gente Nós somos sempre Parceiros da Fundo Esporte Enquanto município E pra receber esse público Aqui Nós já recebemos No ano passado Foi uma grande alegria Porque o pessoal É muito alegre São bem participativo Então pra eles É uma festa Que contagia Quem está junto com eles Além da gente Da organização As equipes de arbitragem O público Na verdade O pessoal prestigia Bastante esses jogos A gente tem Assim Fica bastante Engrandecido Na participação Com esses atletas Porque Poxa vida Só participando mesmo Pra você perceber O tanto que a qualidade De vida das pessoas Melhoram Assim E é um estímulo Pra comunidade Então a gente tem Um ganho muito grande Sediando essa competição Por exemplo A ocupação Hoteleira É grande Aqui no nosso município A gente tem Uma semana Dessas Delegações Castando Em nosso município Seja bares Seja O senhor do picolé O senhor do salgado Que fica em frente Dos nossos locais De competição Nos próximos locais De competição As pessoas Se confraternizam Muito Muito interessante E além Dos locais De competição Nós temos O Arena Mix O Arena Mix Ele é um local Onde tem a concentração Do refeitório E também O centro de convivência Onde temos assim Dança Todas as noites Praticamente Eles gostam de música E nós temos um dia Que vai ser Pro distilio De Miss e Mister De todas as três categorias 50, 60 E 70 mais E também No dia 31 Temos um baile Pra eles De confraternização Com o grupo Pirapuru De Campo Grande Ou seja Eles vão dançar E vão participar Jogando E pode ter certeza Que é alegria total Justamente sobre Essa parte cultural Que eu gostaria De pontuar Não é apenas As competições De vôlei adaptado De bocha Mas também tem Uma programação Cultural Como você mesmo disse Qual que é a importância Pra esses atletas Este baile E essa competição De Miss e Mister Então sempre tem Assim A grande expectativa Precisa de ver A roupa que eles trazem Pra poder participar Do Miss e Mister Parece um baile de gala Quando eles vão fazer Esse distilio E assim A expectativa Pro baile É muito grande Mas E também A grande importância É a confraternização Entre eles Então eles esperam Assim Tem os atletas Que falam pra gente Que encontram os amigos De jogos em jogos Então o ano passado Encontraram Esse ano Tornam a encontrar novamente E gostam de vir Pra Atletas Lagoas Porque as belezas naturais Que nós temos aqui Eles adoram Fazem passeio No balneário Público municipal Na Lagoa Maior Esse ano A gente tem o atrativo Da Segunda Lagoa Que a gente vai estar indicando Que teve o assaltamento lá Tá muito bonito Ou seja O próprio Jupiá também Que eles adoram Passear por lá Porque o que eles mais gostam De fazer Quando estão Quando eles estão jogando É aproveitar as belezas naturais Que nós temos aqui E a integração entre eles Tanto no almoço Como no jantar Você pode perceber Que é bastante grande Porque as mesas São pra seis pessoas sentarem Então Não ficam só com as mesas As pessoas da delegação Ficam um fraterninho De verdade Então Pra quem tá de fora É um grande estímulo Pra que A expectativa De chegar na melhoridade Seja a melhor possível Com a prática Da atividade física Pra melhorar Essa qualidade de vida Pra gente finalizar Segunda-feira Dia 26 A partir de que horas Dá início aí Aos Jogos da Melhor Idade Segunda-feira Dia 26 Às 19h No ginásio Cacil Da Acre Rocha Teremos apresentação Do nosso núcleo cultural Vamos ter o nosso coral Vamos ter assim Uma A dança Com o professor Brício Ou seja Vai estar bem legal Pra apresentar Na melhor qualidade Os nossos atributos Aqui Pra esse pessoal Que tá vindo aí Participar dos jogos E a presença também Convido aqui Aproveitar o espaço Pra convidar a população A prestigiar Porque vocês não vão Se decepcionarem Com a alegria Dessa galerinha Que tá chegando aí Obrigado Volto pelas informações Então só pra ressaltar Os jogos começam Na segunda-feira Dia 26 E vai até o dia Primeiro de setembro Mais de 28 municípios Virão pra Três Lagoas Participar dos jogos Da melhor idade Volto aos estúdios Obrigada Zael Olha que bacana né Os jogos da melhor idade Movimenta a cidade É importante inclusive Pra economia local Pro nosso comércio E é importante vocês Prestigiar inclusive Os jogos Viu gente 7h46 Vamos a mais um intervalinho E a gente já volta Com mais notícias Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícias Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente pro seu pai Tem kit churrasco Pra você que participa enviando a palavra-chave Paz para o nosso WhatsApp Pra você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E mil reais em carnes Pra você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcrede Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo ICM Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcrede Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcrede é mais que uma escolha financeira Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno Você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes Com técnicos altamente capacitados A Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas Com atendimentos emergenciais em até 72 horas Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção? A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora são sete horas e cinquenta minutos Sete e cinquenta Muito obrigada pela tua audiência Um ótimo dia para você A gente fala agora sobre os IPs Durante o mês de agosto Por um curto período de tempo Nós vamos poder admirar aí E o florescimento, né? Dos belos IPs brancos Eles estão em vários pontos da cidade Deixando ainda mais bonita Três Lagoas, né? Que fica florida agora com esses IPs brancos Vamos acompanhar a reportagem do Emerson William As flores dos IPs continuam tomando conta da cidade As cores e a beleza que essas espécies trazem Deixa tudo ainda mais poético E agora é a vez do IP branco Para o Leonardo Esse período fica mais belo Por conta destas árvores Acho que fica muito bonito, né? Quanto mais natureza, melhor Acho que dá uma visão boa, assim Você levanta de manhã Vem aquele solzinho Bate, dá aquele contraste nas flores Muito bonito Bem gostoso de ver, né? Bem melhor do que você ficar vendo Sua prédio, casa, né? Coisa cinza, coisa quadrada, né? As coisas de Deus é muito mais bonito A Gislaine aproveita para admirar E compartilhar as belezas Que ela vê pela frente Maravilhoso, né? Inclusive eu costumo filmar Bater foto e publicar No meu Facebook e no meu Instagram Você acha que esse período Fica mais bonito por conta do florescimento? Maravilhoso Fica lindo Super florido Amo O IP branco é uma espécie rara E costuma florescer neste período Durante o mês de agosto Uma das peculiaridades desta espécie É o tempo de duração do florescimento Que é de até quatro dias Diferente dos IPs de outras cores Que podem florescer por até uma semana O IP branco também tem uma estrutura Bem menor que as outras espécies Eles são mais pequenos Com galhos e troncos mais finos O tempo seco do inverno É o ideal para o florescimento dos IPs Como explica o professor de biologia Da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul A UFMS Climbier Rao Como são espécies muito adaptadas para o cerrado Elas perdem todas as folhas Na época da floração Então a época propícia Para essas árvores perderem As folhas justamente é a época seca Então ela aproveita o ciclo natural dela De perca das folhas Na época do inverno mais seco E aí quando a árvore está totalmente Sem folhas Ela acaba que lança todas as flores Então a floração fica muito mais destacada Facilitando muito a atração do polinizador Além disso, como poucas plantas Estão florescendo na época do inverno Tem pouca competição entre o IP E outras plantas por esses polinizadores Os beija-flores, abelhas e borboletas São os principais polinizadores destas flores As mais variadas espécies de IPs São bem organizadas na questão do florescimento Além do branco, podemos acompanhar Até setembro o IP amarelo E até outubro o roxo e o rosa Mas cada árvore só dá flor uma vez ao ano Então quem gosta de admirá-las Precisa ficar atento A gente vê muitos IPs floridos ao longo do ano Mas justamente porque são diferentes indivíduos Cada indivíduo vai ter o seu ciclo Que floresce uma vez no ano Depois da floração ele começa a dar os frutos Que vão ali ser dispersos mais para frente Agora são sete horas e cinquenta e quatro minutos Os IPs brancos quase a gente não vê aqui, né? Não tem muito, não, né? Igual o rosa, né? O amarelo, o roxo, né? O IP branco já é mais difícil Mas é bonito, né? Muito bonito mesmo Os IPs de um modo geral todos são bonitos Só que pena que é tão rapidinho, né? Logo já cai, né? E não é só o florescer também Depois que caem essas flores aí Os lugares ficam bonitos É um tapete muito bonito, realmente Exatamente Agora são sete horas e cinquenta e quatro minutos Sete e cinquenta e quatro A gente fala agora a respeito das pequenas empresas, viu gente? E também para os microempreendedores As pequenas empresas e microempreendedores Agora podem ter acesso às vantagens exclusivas pela Caixa Após o lançamento de um programa de crédito totalmente digital Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem do Emerson William A Caixa Econômica Federal está com uma oferta disponível aos microempreendedores individuais Os MEIs e para as microempresas Através do programa Acredita do Governo Federal A instituição agora tem à disposição uma conta 100% digital para as pessoas jurídicas Os clientes terão acesso a diversos benefícios Sendo principal a linha de crédito Como explica Lincoln Costa Que atua como superintendente da Caixa em Mato Grosso do Sul Ele é feito com uma jornada totalmente digital Através do nosso aplicativo Caixa Tem Então através do Caixa Tem A gente consegue fazer a abertura da conta totalmente digital E fazer a contratação dessa linha de crédito totalmente digital Qual que é o valor que eu posso tomar de crédito pelo Procred Eu posso tomar até 150 mil reais Lembrando que esses 150 mil reais Ele tem como origem até 30% do faturamento fiscal da sua empresa no ano anterior Ou seja, vai ser calculado de acordo com o faturamento fiscal da sua empresa Limitando a 150 mil reais Os juros serão cobrados no valor de 5% ao ano Com o acréscimo da taxa Selic referente ao período O pagamento terá um período estendido Como explica o superintendente O prazo de pagamento é em até 48 meses o pagamento Sendo que os 12 primeiros meses é carência Depois na 13ª parcela O senhor começa a fazer a amortização do seu saldo devedor Ou seja, 12 meses de carência E 36 meses de amortização Que totaliza 48 meses O pacote também oferta um credenciamento através do celular do cliente Para o transformar em uma máquina de passar cartões Sem custos de aluguel Podendo receber até por NFC O valor das taxas ainda estão na promoção Para os primeiros que contratarem o serviço Também estão disponíveis o seguro de proteção ao empreendedor E assistência técnica para casa, carro, moto e tecnologias Em Três Lagoas, mais de 14 mil microempresas E quase 8 mil MEIs Podem ter acesso ao novo programa de benefícios da Caixa O aplicativo Caixa Tem Que é por onde estará disponível todos estes recursos Pode ser baixado em qualquer celular Com sistema Android ou iOS Para abrir a conta É necessário informar os dados da empresa Como CNPJ, declaração de faturamento e e-mail Também será requerida a opção de senha para a conta digital Em caso de dúvidas, a Caixa Econômica conta com duas agências em Três Lagoas Agora são 7 horas e 57 minutos 7h57 E atenção para quem se inscreveu no ProUni, gente, deste ano Já foi divulgada a lista da segunda chamada do programa para o segundo semestre E é importante ficar atento aos prazos para não perder a vaga O repórter Sidney Cardoso tem as informações O resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni Foi divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Educação, o MEC A lista está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior Para conferir, acesse o site acessounico.mec.gov.br Se o seu nome estiver na lista, basta seguir para a próxima etapa Que é reunir a documentação exigida para a comprovação das informações da segunda chamada O candidato pré-selecionado deve comprovar a renda familiar bruta Para concorrer às bolsas integrais e parciais Em instituições de ensino superior privadas em todo o Brasil Para a bolsa integral, é necessário comprovar a renda familiar bruta De um salário mínimo e meio por pessoa Já para a bolsa parcial, a renda mensal per capita exigida É de até três salários mínimos Quem não for convocado ou aprovado na segunda chamada do ProUni Ainda terá a chance de concorrer a uma vaga na lista de espera O prazo para inscrição na lista de espera do ProUni vai do dia 9 ao dia 10 de setembro E o resultado final sairá no dia 13 de setembro Entre as exigências para participar do ProUni Estão ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Enem Realizadas antes do processo seletivo E ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas cinco provas do exame Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova da redação do Enem Nem ter participado do exame na condição de treineiro O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior 7 horas e 59 minutos agora 7h59 Taskolä de financiar 40kin 305 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão R.C.